Em agosto desse ano, a Câmara Municipal recebeu as investigações feitas pelo Gaeco e Gepátria sobre horas extras irregulares e contratação da servidora Nilza Francisconi, esposa do prefeito. Com a denúncia do Ministério Público em mãos, o vereador Rodrigão protocolou um pedido de comissão processante no final do mês. A votação aconteceu no plenário e por sete votos a três foi aprovada. Na hora da votação, foram sete votos a favor da abertura e três contra. A favor Alex Santana, Andrezinho, Edilene Grigio, Irineu de Paula, Ratolino, suplente de Rodrigão e também o vereador Reginaldo Silva. Votaram não João Gaúcho, Eugênio Serpelloni e Maria do Carmo. Em seguida foi aprovada a comissão. O objetivo da comissão é analisar essas investigações enviadas pelo Gaeco e Gepátria, promover as oitivas e produzir o relatório final, que irá decidir se houve ou não improbidade administrativa por parte do prefeito Francisconi. A comissão foi formada inicialmente por Andrezinho, Eugênio e Maria do Carmo. Após uma reunião para decidir quem seria o presidente, Andrezinho abriu mão da vaga e João Gaúcho, líder do PSC, indicou a si mesmo. A comissão então foi formada pelos três vereadores que votaram contra a abertura da CP. Eugênio, presidente da comissão, João Gaúcho, relator e Maria do Carmo, membro. Depois de formada a comissão, um relatório foi apresentado aos vereadores na última semana, que deverão decidir nessa terça-feira, em sessão extraordinária, se dão sequência à comissão processante. O relatório apresentado pelos vereadores da comissão sugere um arquivamento do caso. Para ser arquivado, o relatório precisa de sete votos. A sessão extraordinária será aberta a toda a população nessa terça-feira, a partir das 18h, na Câmara Municipal. A expectativa é que a sessão dure cerca de duas a três horas.